Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, cuide de cada um de vocês e de sua família também, livrando vocês de todos os perigos que há neste mundo, principalmente diamante, né? É, gente, é por isso que eu falo, né? O homem tá dormindo feito um... não sei o quê. O homem gosta de dormir, né? Agora tá dormindo porque antes de ontem ele dormiu no apartamento dele, né? Que a amante botou ele pra fora pra dormir no apartamento dele, né? A amante agora tá assim, gente. A amante agora tá tão, assim, metida que nem o velho ela não tá querendo dormir lá mais, né? Agora é hora de arrumar o novinho, né? Porque ela já tá conseguindo tudo que quer, né? O que será mais que ela vai querer, hein? Se ela vai querer pra largar dele primeiro, o quê? Metade da fazenda? Metade da fazenda não pode não, né? Porque quando ela foi ficar com ele, a fazenda já tinha, né? Então, só se for alguma coisa, né? Que fez daquele tempo pra cá, né? É, ela agora tá metida, tá enjoada, né? De vez em quando ela põe o Zezé pra dormir ou na casa da mãe ou no apartamento dele, né? Porque ele tem um apartamento que é só dele, né? Que ele não é bobo, né? Se alguma coisa acontece, aí ele nunca vai querer ficar dormindo em hotel, né? Dentro da cidade dele. Aí ele vai dormir no apartamento dele, né? E aí, gente, ele não anda gostando desse negócio de dormir no apartamento de vez em quando, não. Tá? Já perguntou pra ela se ela já enjoou dele. É, perguntou. Perguntou pra ela. Graça, você já enjoou de mim? É? Por que que ele perguntou isso? Porque ela já tá começando a criar as garrinhas dela, já tá começando a ficar folgada, né? Os amigos não gostam dela, os amigos dele não gostam dela. Tem uns homens lá que fica assim, faz negócio com o Zezé, eles têm negócio pra cumprir e tudo. Mas é por causa do Zezé e necessidade de ter os negócios, né? De fazer. Porque ninguém suporta aquela amante, ninguém suporta, né? Tem lugar que ele vai, tem que ficar do lado de fora esperando, dentro do carro. Ou então vai passear na rua lá, tenta sair pra fora, né? A coisa é feia. Ser amante é ruim demais, né, gente? Tchau, gente. Tchau, gente.